Jornal do Meio Dia está de volta e Antônio Galvão confirmou sua pré-candidatura ao Senado pelo PTB. Mas ao que tudo indica, ainda não houve uma conversa com o presidente Bolsonaro sobre o apoio dele a esta candidatura. Até porque há outros pré-candidatos ao Senado buscando o respaldo presidencial. E esse é um dos nossos assuntos agora aqui no Jornal do Meio Dia com o presidente da ProSódio Brasil, Antônio Galvão. E é lógico, como a Camila já colocou, pré-candidato ao Senado. Boa tarde, seja bem-vindo, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui no Jornal do Meio Dia mais uma vez, já de tantas outras vezes, para a gente trazer as informações aí que é de curiosidade de todos, né, Lúcio? Presidente, hoje na imprensa de Mato Grosso tem um recado de Carlos Fávoro, do senador Carlos Fávoro, para Antônio Galvão. Onde ele fala assim, olha, não basta ser candidato do agronegócio, tem que representar o povo. O senhor não representa o povo pela declaração dele? Olha, com certeza, eu acho que ele está bastante equivocado. Acredito que eu represento muito mais do que ele. Além de ele ter falado dos absurdos, falta de remédio. Ele que é um parlamentar, fala uma coisa dessas, falando em buraco, ele foi quatro anos vice-governador. Então, eu estou pronto para discutir com ele a hora que ele quiser, a respeito do Estado, seja em bairro ou seja em qualquer cidade. Agora que eu fico bastante preocupado, que parece que a missão parlamentar dele não está preocupada, né? Porque o senador, a função dele é dentro do legislativo. E se tivesse hoje o nosso Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal, fazendo a tarefa que caberia a eles, não haveria todo esse problema. E ele foi citado já como o provável coordenador da campanha de Nery Geller ao Senado, não é isso? Não é problema nenhum. A gente está aqui disposto, estamos sim com o pré-candidato. Essas falas aí não me atingem, porque se for para discutir o Estado, tenho certeza que eu conheço melhor do que ele. Em questão disso, quando fui, por vários anos, coordenador na nossa comissão de logística aqui do Estado de Mato Grosso, assim como eu conheço mais de 90% dos municípios onde eu já estive. E, com certeza, agora a gente deve conhecer aquela meia dúzia de municípios, aí oito, dez, que a gente não teve oportunidade de visitar. Então, acredito eu que devia ter mais conhecimento sobre a questão parlamentar dele, que toca ao legislativo, e não estaria acontecendo nada disso se eles usassem a prerrogativa deles como senador, que é um clamor da sociedade. Porque se está infringindo a nossa Constituição, seja A, seja B, seja C, seja em qualquer um que o poder cabe ao Senado, ele estivesse feito cumprir a lei e isso nada estaria acontecendo. Então, ele devia cuidar realmente, era o que ele tem como obrigação e como senador eleito. E, como pré-candidato ao Senado, o senhor espera contar com o apoio do presidente? Nós sabemos que é muito ligado, né, a figura dele, defende várias pautas, né, as quais ele também defende. E aí, também, há outras candidaturas, inclusive, no próprio partido, de Werton Fagundes à reeleição, tem Nery Geller, que também querendo ou não representa o agro, está ali alinhado, né, também com o presidente. E uma outra surpresa, que é a médica Natasha Slessarenko, né, novata na política e que pode, sim, chamar atenção. O que o senhor espera? O apoio do presidente ou acredita que ele se manterá neutro? Eu acredito que o presidente vai se manter neutro, porque o PTB, assim como o próprio PP, assim, solicitou. Porque, como ele tem três partidos de apoio, inclusive, um com o qual ele é filhado, ele não deva se envolver. Porque ele depende desse apoio, também, no Congresso Nacional. Quanto à questão da Natasha, conheci ela bem recente, também, junto com a mãe, as séries que a gente já conhece há mais tempo, tem respeito a todo mundo. Acho que todo mundo tem o direito de se sentir capacitado para disputar um cargo como esse. A gente sabe da incumbência, sabe o trabalho que vai ter, mas nós estamos preparados, sim, com certeza. E pedimos, sim, que o presidente Bolsonaro, por mais que ele seja bastante ligado ao setor, porque o nosso setor, eu trato dele como sendo um dos mais importantes, porque nós falamos em produção de alimentos. E acredito que ninguém consegue passar o dia sem se alimentar, sem sentir fome. Então, acredito que ele vai ficar neutro, sim, independente disso. Mas, como se colocou a candidatura do agronegócio, não. A gente é candidato hoje e vai representar a população, o povo mato-grossense. Porque a gente vai ser candidato ao Senado pelo Mato Grosso. Porque, às vezes, o cara fala que é senador do Mato Grosso. Não, nós somos senadores da República do Brasil. Nós seremos deputado federal no nosso Congresso, que tudo que acontece lá, ele reflete para o Brasil inteiro. Então, representando o Mato Grosso, com certeza, vou fazer uma representatividade muito melhor que muitos que já foram lá ou estão lá, com certeza. Presidente, politicamente existe aí uma divisão clara do agronegócio aqui de Mato Grosso. Por que que interesses divergentes são esses no aspecto político, que geraram essa divisão no agronegócio? Lúcio, se meia dúzia de grandes produtores representa a divisão dos outros milhares, essa divisão não existe. Hoje, mais de 95% do produtor é do Mato Grosso. Tanto alinhada à pequena pecuária, como à própria agricultura, hoje é bolsonarista como a gente. Para ter certeza, essa especulação que saiu foram de alguns megas produtores aqui do Mato Grosso. Então, não existe essa divisão. Nós podemos nominar aí, presidente, o senhor se refere também a Blairo e a Eraimagem, quando faz essa colocação? Não sei o que está falando os nomes aí, não é o senhor. Agora, as megas produtores são os grupos, inclusive eles são os dois principais, como você citou, dentro desse processo. Que estiveram já à frente com o governo, o próprio Blairo como senador, dando apoio explícito ao próprio PT. Não é nada diferente. Agora, o verdadeiro setor, aquele que onde traz o pequeno e o médio produtor, que hoje mais de 80% do nosso produtor do estado de Mato Grosso planta abaixo de mil hectares de área, e aí quando se confunde com quem planta 200, 300 mil hectares de área, mesmo sendo grupo, é totalmente diferente. Então, mostra-se uma impressão que parece que todo produtor lá no Mato Grosso é mega produtor ou é multimilionário. Não é verdade. Enfrenta os problemas como toda e qualquer outra atividade que existe econômica, porque a grande maioria desse produtor, ele pode ser considerado ele pequeno para as proporções de Mato Grosso. Mas como é vendido e como é colocado, e normalmente coloca aquelas imagens magníficas de centenas de máquinas, às vezes dezenas de máquinas, são muito poucos os produtores privilegiados de se ter isso. Então, posso dizer que não existe divisão, não, em relação ao apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, ou seja aí, sua pré-candidatura à reeleição. O senhor é alvo, mudando um pouco de assunto, de um inquérito que investiga financiamento, o suposto financiamento de atos antidemocráticos, que foram aquelas manifestações populares acontecidas no dia 7 de setembro lá em Brasília. Como está esse inquérito? O senhor já foi ouvido pela polícia, eu sei que ele foi mantido sob sigilo por um bom tempo, e há materialidade, também há essa questão que o senhor teria usado, talvez, dinheiro público para financiar a ida de muita gente. Como o senhor vê, como está a situação hoje desse inquérito, senhor Antônio? Primeiramente, eu nunca fui gestor de recurso público. O que via para a ProSoja aqui em Mato Grosso sempre foi ela, uma contribuição por lei que está inserida dentro do juntamento com a mesma lei do FETAB, que se recolhe o produtor já um percentual para essa finalidade. Mas arrecadado pela Secretaria de Fazenda, que é um órgão público. Inclusive, fui eu que fiz o convênio com o presidente, onde assinamos e pagamos um percentual, conforme é prestado também pela Receita Federal ao Sistema S. O mesmo percentual, a ProSoja paga para poder, a Secretaria, fazer isso. E com certeza, essa situação de dizer do próprio inquérito lá colocado, não tem fundamentação jurídica nenhuma, é uma acusação banal. Você levar aí 30 milhões de pessoas, foram centenas de entidades, centenas, dizer, de movimentos que surgiram no Brasil lá fora, mostrando esse descontentamento do que vem acontecendo aí, principalmente dentro do cenário, dizer, jurídico, seja dentro do próprio STF. Isso foi a população se expondo. Eu, se me chamarem, eu de mão de vaca, eu até aceito agora bancar o movimento daquele tamanho, o próprio ProSoja, nem ela teria condições que tivesse feito. Então teve, inclusive, a ação da Polícia Federal, levantaram tudo, tanto na ProSoja Brasil, como aqui, nada encontraram que pudesse motivar ou dizer que estivesse financiando algo ou alguma coisa. Foi feito coleta, sim, com todos os produtores rurais aqui do Estado, com os outros estados, um pouquinho, cada um ajudando, para poder mobilizar as pessoas que não teriam condições de participar. Mas nosso, o mesmo direto, ou o meu pessoalmente, o da entidade não teve, não. Presidente, para encerrar, bem rapidinho, que o nosso tempo já se devotou. Existe alguma chance do senhor recuar da candidatura ao Senado para sair a federal ou estadual? É possível isso? De forma nenhuma, Lúcio. Lúcio, não desistirei dessa campanha, aí essa pré-campanha agora, própria campanha aí que você vê aí após as convenções, a senatória. Isso, é, já carta jogada, baralhada, é o zap e vamos, vamos em frente, né, Lúcio? Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Agradeço aqui, Lúcia, Camila, aqui, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo essas explicações. Agradeço aqui no Jornal do Meio Dia.